Eles se conheceram nos corredores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e descobriram juntos o amor pela força da palavra. Quando eu tenho um esporte como um dos meios de formação social, eu consigo causar um efeito na sociedade de conscientização. Então eu trago essa ideia de que um problema que era muito sério e está esquecido é importante, é visível. Você desenvolve várias competências, tem a oratória, a argumentação, você fica mais confortável com a fala em público e que é algo que você fatalmente vai utilizar em diversas áreas da sua parte profissional e acadêmica. Uma palavra depois da outra, uma ideia muito bem apoiada pela próxima. Esta é a arte de debater, treinar a habilidade da análise e da oratória e de quebra dar um mergulho com profundidade nas mais diversas e importantes questões. Eu me sinto profissional do futuro muito mais completo, porque eu estudo ciências, eu vou atrás de esporte, eu vou atrás de história, geografia, para conseguir participar dos debates. Mas isso também aumenta a nossa capacidade de raciocínio e o nosso conhecimento de mundo. A Sociedade de Debates da UFC foi fundada em 2010. Entre os líderes do projeto, o atual diretor da Faculdade de Direito, professor Cândido de Albuquerque. O que o jurista faz? Fundamentalmente, ele interpreta normas, ele argumenta, ele desenvolve a argumentação no sentido de convencer do seu ponto de vista. E é exatamente esse o objetivo da Sociedade de Debates. Ou seja, aperfeiçoar os alunos no debate jurídico. Os debates acontecem periodicamente. Há sempre duas duplas e uma mesa, formada por um presidente e um ou dois assistentes. Antes de começar o debate, eles escolhem um tema e uma moção, que é uma frase completa, uma afirmação. Com o tempo cronometrado, as equipes têm até sete minutos para defender seu ponto de vista sobre o tema. Uma equipe contra e outra a favor. Vence quem argumenta melhor. Prisional, propriamente dito. Em nenhum momento nós queremos dirimir o valor do jovem, dirimir o seu conflito, a sua necessidade de crescimento e de amadurecimento. Quando eu treino na Sociedade de Debates, eu entendi que era possível ter um modelo que era não só divertido, mas que era ordenado e construtivo. As pessoas podiam debater ideias de uma maneira racional, com critérios objetivos, e ver quem ganhou, não porque a sua ideia era superior, mas porque a forma como ela trabalhou e desenvolveu aquela ideia, conseguia ser mais convincente para o público. Então a persuasão passou a ser o critério-chave, não mais um conflito besta de ideias infantis. Os debatedores falam de maneira improvisada. O máximo que podem escrever são pequenas notas durante o debate ou durante o curto período de preparação. Desta forma, a Sociedade de Debates da UFC já é uma referência para estudantes de todo o Brasil. Isso porque eles têm colecionado vitórias nas competições nacionais. No último, o Campeonato Brasileiro de Debates 2018, no mês de setembro, a equipe conquistou os prêmios de Melhor Sociedade de Debates, Melhor Dupla e Melhor Debatedor, troféu que ficou com o estudante Caio Alcântara. Em todas as áreas, independente de, enfim, se você faz biologia, se você faz medicina, se você faz uma matéria de exatas, falar bem em público é essencial. Na Sociedade de Debates, o nosso objetivo não é só você aprender a fazer um debate, competir, é, em última instância, você aprender a transmitir as suas ideias, a falar o que você pensa da melhor forma possível para que a comunicação, que é algo acessório, não seja o impeditivo principal, que é a mensagem que você quer transmitir. Legenda Adriana Zanotto